Fala, meu povo! Teoria intercultural da Constituição da professora Antonella Galindo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, teoria intercultural da Constituição, desenvolvida originalmente como uma tese de doutorado da professora Antonella Galindo, que, na minha opinião, é uma das maiores, talvez, a maior constitucionalista em atividade, uma mulher inteligentíssima, brilhante, democrata, radical e que concebeu a teoria intercultural da Constituição. A professora Antonella vai partir do constitucionalismo clássico, de autores clássicos como Kelsen, Schmitz, Mender. O integracionismo do Schmitz, Mender, aliás, foi um ponto de partida importante, uma inspiração importante para a professora Antonella, além, claro, de uma base filosófica e epistemológica sólida como Karl Popper. Pois bem, a professora Antonella, partindo desse referencial do direito e da filosofia, ela concebeu a teoria intercultural da Constituição. Eu vou separar aqui dois pontos importantes que eu quero discutir com vocês, mas eu quero deixar claro, desde já, que a obra dela não se resume a isso, vai muito além e eu recomendo fortemente a leitura. Pois bem, a professora Antonella, ela vai fazer uma distinção entre constitucionalismo intercultural e interculturalismo ou interculturalidade constitucional. O que é isso? O constitucionalismo intercultural, ele parte da percepção de que um Estado soberano, ele é feito por diferentes culturas. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter a cultura negra, a cultura indígena, culturas europeias diferentes que vieram para o Brasil, além de outras como a japonesa e diversas outras culturas. Pois bem, diante disso, diante da percepção de que um Estado, ele é feito por diferentes culturas, é necessário que nós tenhamos um constitucionalismo que abarque, que compreenda essas diferentes culturas. A Constituição, portanto, deve ser um espaço de respeito e de diálogo dessas diferentes culturas. Isso é o constitucionalismo intercultural. E o que é a interculturalidade constitucional? A interculturalidade constitucional, ou interculturalismo constitucional, parte do pressuposto de que nós vivemos em um mundo no qual diferentes culturas constitucionais dialogam entre si. Então, o Brasil se relaciona com a Argentina e com os demais países do Mercosul. A União Europeia viveu um período de integração, um período de diálogo entre as suas diferentes tradições constitucionais. Isso é o que torna necessário a interculturalidade constitucional. Nós temos culturas constitucionais diferentes nos Estados diferentes. Então, você tem o constitucionalismo brasileiro, o constitucionalismo argentino, o estadunidense, o francês, o boliviano, o peruão, o chileno, o japonês, o alemão, o francês, etc. E é necessário que essas culturas constitucionais dialoguem entre si, que esses constitucionalismos diferentes dialoguem entre si, até mesmo para que a gente possa identificar as características comuns e construir uma teoria da constituição intercultural, que compreenda todas essas culturas e identifique, inclusive, os aspectos que elas têm em comum. Então, se o constitucionalismo pode ser, grosso modo, uma ideologia, uma teoria de limitação do exercício do poder e de respeito aos direitos fundamentais, a interculturalidade constitucional parte, então, do pressuposto de que existem diferentes constitucionalismos, diferentes formas de fazer isso, e que essas formas devem dialogar entre si e se respeitar, e que a partir daí nós podemos construir uma teoria geral. Essa é a teoria intercultural da constituição da professora Antonella Galino. Mais uma vez, recomendo muito a leitura, porque ela é uma pessoa brilhante, uma professora fantástica. Ela é, muito provavelmente, a maior mente que nós temos na atualidade, estudando e escrevendo sobre direito constitucional. Ficamos aqui, beijando o coração vocês e até a próxima!